Oi galera, trazendo o vídeo também para ajudar a galera que não manja muitas manutenções um ar de reset do Moto G3, que a gente esqueceu a senha aqui Bom, a primeira coisa que eu vou indicar é carregar o aparelho no mínimo 60% é sempre importante isso ou a gente vai desligar o aparelho porque ele demora um pouquinho na formatação então é sempre bom deixar o aparelho carregado porque senão ele pode dar algum problema de software Bom, o aparelho desligado a gente vai apertar junto aqui o botão Power, o volume menos 2 segundos, solta o volume Power e continua pressionando menos Apertou, apertou o volume aqui, 1, 2, soltou, continua pressionando menos e ele vai entrar no modo de Fast Boot aqui Está em Start, a gente vai selecionar aqui Start Boot Load, aqui ó, Recovery Mode Recovery Mode, a gente vai dar um Confirma com o botão Power Confirma Ele ainda vai entrar na tela preta com o bonequinho do robô aqui Entrou nessa tela aqui é o seguinte, a gente vai apertar o botão Power e dar um clique no volume mais Então, apertou Power, então clique no mais e solta Beleza? Soltou, para quem já conhece o procedimento padrão A gente vai descer no IP, Dato, Fator e Reset Confirma com o Power A gente desce aqui no segundo Use a Dato ON Clica Aguarda a formatação E agora é só apertar Reboot esse sinal Na primeira opção ali mesmo Só confirmar com a Power Beleza? E aqui é o seguinte, não vale nem a pena gravar o restante do vídeo Porque ele pode demorar de 10 minutos, 15 minutos Até 30 minutos já aconteceu comigo Então a dica é deixar bem carregado, 60% E concluir o procedimento Espeta no carregador também, só para garantir Assim que terminar ele vai travar naquela tela de início, né? Beleza? Valeu galera, tamo junto, hein?